Música João Magalhães e Elias Rodrigues Os três aí que estão os heróis da resistência, viu? Porque mesmo no apagão, meu amigo, eu sei que o que não apagou mesmo foi a câmera, viu? Pegou, foi fogo lá, lá estava irradiando energia para o estado inteiro, viu? Ó, vamos começar, nós já tratamos o assunto aqui com o Tássio Cruz E anunciamos o vereador Ismael Silva, vereador de Terezina, pelo PSD Confirma diálogo com o senador Cílio Nogueira para integrar a oposição Essa oposição envolvendo União Brasil, PL, Progressistas e PSTB Acompanhe Olha, eu sempre fui muito defensor de que as emendas parlamentares Como ela tem essa característica de impositividade Fossem de fato executadas pelo Poder Executivo Independente se o parlamentar é de base, se é de situação ou se é de oposição Essa estratégia dos colegas parlamentares de alterar o percentual Relativo às emendas parlamentares com relação ao LDO de 2024 Uma estratégia adotada para ver se consegue executar maior número de emendas Apesar de que eu sou muito descrente em relação a isso Tendo em vista que eu tive até que inclusive judicializar essa pauta relativa às emendas parlamentares de 2021 Que tiveram que ser executadas ou empenhadas pelo menos até dezembro do ano passado E assim não foram pela Prefeitura de Terezina Bom, vou começar aqui com o Eliezer Rodrigues Boa tarde O que significa, Eliezer, esse início de diálogo? Bom, oposição, o vereador Ismael Silva já é Isso significa, por exemplo, a possibilidade de uma mudança de partido? Boa tarde, Douglas Cordeiro Boa tarde aos colegas e telespectadores Inclusive, se fosse possível, seria até interessante a gente ouvir a parte da fala do vereador Ismael Que realmente corresponde ao assunto anunciado Aí colocaram outro trecho Porque ele esteve na casa... Vamos lá, vamos fazer aqui o combinado com o Eliezer aqui Tem outra parte, outro trecho aí Vamos colocar lá o outro trecho e a gente volta para comentar o assunto Vamos lá Nossa visita ao senador Ciro Nogueira foi levando demandas de mobilidade urbana para a região da Grande Santa Maria Nós já havíamos esse diálogo anteriormente por meio de redes sociais E agora eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Entender um pouco também da sua atuação E a possibilidade de nós trazermos esses benefícios para a região da Grande Santa Maria Considerando sua postura de oposição O senhor estaria disponível para se somar a esse bloco do senador Ciro? Olha, eu acho que quem tem trabalhado na cidade de Terezinha e quem vai lhe responder melhor esse questionamento É o próprio senador Ciro Nogueira, é o próprio grupo, o grupo que tem hoje aí alguns pré-candidatos Como o próprio ex-prefeito Silvio Mendes, a própria Bárbara, o próprio Luciano Enfim, nós estamos avaliando todos esses convites, todas essas oportunidades Avaliando aquilo que for melhor para a cidade de Terezinha Nós estaremos colaborando com um projeto que melhor atender ao interesse público Sem abrir mão, é claro, dos nossos princípios, dos nossos valores Nosso foco, obviamente, naturalmente, é a reeleição para o mandato de vereador Mas eu não vou fechar portas, eu tenho dito isso sempre Nós não vamos fechar portas para outras oportunidades Caso venham a surgir a possibilidade de, quem sabe, ter uma candidatura majoritária Bom, você acompanhou aí, já que o Elieze pediu a outra parte Então ele já colocou tudo, quer dizer, a opinião dele sobre o veto Sobre a votação relacionada ao veto E agora sim, falando sobre essa proximidade com o senador Ciro Aí eu pergunto de novo, Elieze, se há uma possibilidade de mudança de partido E eu não sou baú, né? Eu já ouvi, inclusive, de uma fonte ligada a essa oposição A oposição que é representada pelo senador Ciro Nogueira E tem uma oposição representada pelo governador Rafael Fonteles, né? Eu já ouvi uma pessoa dizendo, uma fonte importante lá dos partidos Que tem muitos nomes que consideram Ismael Silva o vice-perfeito Verdade, boa tarde, Douglas, mais uma vez O perfil do vereador Ismael interessa e muito a esta ala do senador Ciro Nogueira Jovem, negro, de periferia, evangélico, né? Da Igreja Assembleia de Deus, ou seja, é um perfil conservador E tem uma carga ideológica muito forte nos seus discursos Então, esse conjunto de fatores somados, por exemplo, ao perfil de Silvio Mendes Um perfil de experiência que teve uma gestão reconhecida À frente da Prefeitura de Teresina Poderia ser, a partir dessa perspectiva, uma chapa bem forte, competitiva E o próprio vereador Ismael já há algum tempo Até contra a vontade do próprio partido Tem estado na oposição O PSD, alinhado com a Prefeitura, como esteve hoje O presidente do partido, o vereador Vinícius Ferreira Diz que está na oposição Mas antes disso, o vereador Ismael já fazia oposição Já tinha essa postura de independência Já militava, já apoiou o nome de Silvio Mendes para o governo do Estado Por exemplo, na campanha do ano passado Então, esse discurso, essa trajetória política do vereador Ismael Tem sido coerente Se ele se formaliza em um desses partidos Da ala dos 100 palácios Realmente será algo que pode consolidá-lo Para uma disputa maior Que ele também abre essa possibilidade De disputar uma candidatura majoritária É um nome que está na mesa Esclarecer, Douglas Que ele não participou daquele primeiro momento Com os representantes dos demais partidos Que nós conversamos aqui ontem Ele participou de uma agenda à parte Andaram divulgando que o vereador estava Nessa primeira reunião e não estava Ele cumpriu uma agenda diferente Mas é alguém que está com laços estreitos Com o senador Ciro Nogueira João Magalhães, boa tarde Seja bem-vindo Nosso editor de política do Jornal Dia Baseado no que disse Eliezer Rodrigues Essa aproximação era uma aproximação natural Ismael Silva votou em Silvio Mendes E esteve com o ex-prefeito Terezinha Quando candidato ao governo do estado do Piauí Ele segue um caminho natural Mas eu pergunto a você Ele mesmo disse que a prioridade é a candidatura à reeleição Mas há chances reais de ocupar uma vaga de vice? Olha Douglas, novamente boa tarde para você Boa tarde a todos Há chances reais sim Afinal de contas Ismael tem de fato esse perfil Que o Eliezer ressaltou muito bem É um nome que dialoga com a periferia da cidade É bom lembrar que esse grupo político Como a gente gosta de chamar aqui Sem palácios Ele sempre teve atrelado Num passado recente A própria, vamos dizer assim Elite Terezinense no que diz respeito à época Em que o PSDB comandava o palácio da cidade Então Ismael pode agregar no sentido de que ele sempre traz um discurso E tem uma ligação de história de vida Obviamente com a periferia É alguém que dialoga muito bem com esses segmentos E que pode somar, obviamente, em uma campanha majoritária A gente sabe que uma eleição majoritária Envolve sentimentos da população A população vota naqueles candidatos majoritários Com os quais ela praticamente se apaixona Aquele candidato que sabe conquistar o eleitor Então, neste sentido, esse grupo de oposição Liderado pelo senador Ciro Nogueira Precisa investir muito nesse tipo de perfil Agora, na minha avaliação Ismael tem apenas um critério que ele não preenche bem No que diz respeito à possibilidade dele ser vice Ele é um político que tenta se mostrar Obviamente, na sua prática política Como diferente dos demais E a gente sabe que quando um político Tenta seguir esse caminho Há, obviamente, meio que uma tendência natural De que outros políticos o rejeitem Já houve episódios na Câmara Municipal, por exemplo Em que ele foi o único a tomar A votar em um determinado sentido Exatamente por discordar De todo o restante dos outros parlamentares A gente sabe que para ser um candidato majoritário Tem que ter uma capacidade de diálogo E a confiança dos seus pares Uma capacidade de diálogo muito boa Então, neste sentido Me parece que Ismael não precisa avançar Em dialogar com os demais vereadores Em dialogar com outras lideranças No sentido de Para que ele se projete ali Para uma candidatura majoritária Como vice nesse grupo Até porque, até então A gente tem três nomes Desse grupo liderado pelo senador Ciro Nogueira Que permeiam aí como pré-candidatos majoritários Silvio Mendes, Bárbara do Firmino e Luciano Nunes Luciano, inclusive, tem exatamente Essa questão da experiência E uma capacidade de diálogo muito bem Sempre ressaltam, quando a gente fala em Luciano Nunes Então, o Ismael preenche os quesitos No que diz respeito à sua ideologia política A sua identidade A capacidade de dialogar com a população da periferia Agora, há, na classe política Uma certa dificuldade De conversar com o vereador Ismael Tácio Cruz Um caminho natural Pelo que ele disse Deve deixar o PSD Deve trocar o partido Provavelmente pelo progressistas É natural Porque o que se fala É que são duas chapas de vereadores Uma chapa do PSDB E uma outra do progressista Deve partir para o progressista Ou o PSDB também Pode ser uma possibilidade Nesse caso aí Nem seria muito difícil Acrescentar ele é só o B Ele é PSD É só o B Mas ele chega Com boas chances Na sua opinião De ocupar a vaga de vice? Eu diria que É complicada, Douglas A chapa para ele Se a gente puxar aqui 2020 Eu consultava Ismael teve pouco mais De 2.900 votos Eu não vejo Nenhum vereador eleito Nessa chapa do progressistas Ou do PSDB Com valores parecidos É uma margem de voto Muito acima E eu diria, Douglas Que a chapa E o perfil Político Dessa chapa PSDB Progressistas Traz um Um Q de política Convencional De política De certa forma Uma política mais Tradicional Que distorce um pouco Do perfil do vereador Ismael Eu lia, por exemplo Nas redes sociais dele A repercussão Daqueles que o acompanham Desse encontro com o Ciro Muitos comentários Negativos com relação A figura de um político Tradicional como o Ciro Em relação ao político Jovem E com a ideologia Bem diferente Então eu acho Que o maior desafio É essa inconsistência Ideológica Entre o que pensa Ismael Com o que Trabalha Progressistas E PSDB Dois partidos De uma política Bem tradicional Então eu diria Que teria Essa complexidade Agora Para o perfil De vice É um Prospecto De vice Que é muito Interessante Porque é um Prospecto leve Traz para uma chapa Essa possibilidade De uma discussão Mais profunda De pautas Complexas Como o gasto Público Que é uma das Principais Bandeiras de Ismael Na Câmara O corte de gastos Públicos Então oxigena Essa chapa De Silvio Mendes Traz esse frescor Ideológico Traz essa Novidade Mas eu diria Que para a chapa Proporcional E para fazer Uma campanha Em um partido Tão tradicional Ismael Teria dificuldade Justamente para isso Para desvincular A imagem De uma sigla Política Tradicional Com a sua Ideologia Que é muitas Vezes De combate A gastos Públicos De eficiência Da máquina Muitas vezes Que é Dissonante Do que Progressistas E PSDB Apontam Como Bandeiras Tem uma discussão Interna Hoje Nesse grupo Do PSDB União Brasil Progressistas E PL Acerca De Silvio Mendes E Bárbara Do Firmino Em que aspecto Os dois Aparecem bem Nessas pesquisas Pré-eleitorais Tem um desempenho Satisfatório A dúvida é Se juntos Eles vão somar Esses votos Ou se esse voto Já é comum Aos dois Se não agregariam Porque se não agregam O perfil Que traria Soma de votos Seria exatamente O de Ismael Alguém De um outro nicho Que pudesse somar A esse Eu trouxe até Na minha coluna Na coluna Roda Viva E a informação Foi passada Para mim Por um vereador De oposição Ele me dizia o seguinte Olha As pesquisas mostram Que quando você coloca Silvio Mendes Como candidato a prefeito E Bárbara do Firmino De vice Bárbara do Firmino Não acrescenta nada Os votos permanecem Isso quer dizer Como ele acabou De analisar São votos De uma mesma origem Quer dizer O presidente Do PSDB Luciano Nunes Quando colocado Como vice Agrega mais Do que Bárbara do Firmino Entendeu Então partindo Partindo desse pressuposto Ismael Agregaria um outro público A candidatura majoritária Então só para a gente Deixar claro Esse cenário É tudo muito complexo Tudo muito difícil Tudo muito dinâmico Hoje o quadro é esse Amanhã é diferente Enfim E a gente está aqui Para tentar interpretar E tentar ajudar O nosso telespectador E a nossa telespectadora Entender melhor Essa situação Olha Muito obrigado Pela audiência Parabéns A equipe Do jornal O Dia News Pela garra E mesmo com o apagão O jornal foi ao ar E parabéns a todos